Oi gente, sejam bem-vindos a página Karine Pessan. Antes de tudo não deixe de deixar o seu like, se inscrever, comentar, compartilhar, ativar o sininho para receber todas as notificações. Tá tudo bem gente? Vídeo saindo tarde, né? Mas vamos soltar esse vídeo, né? Ai, o dia hoje tava muito quente, muito trabalhoso, um dos motivos, né? Eu falei que ia sair vídeo só amanhã, mas agora é de noite. Eu vou soltar agora pra vocês, tô gravando pra soltar agora. E amanhã vai ter vídeo também, tá? É pra não ficar o dia sem vídeo, tá bom gente? Nossa senhora, que calor. Sabe aquele chove no chove? Vocês sabem gente? Aquele chove no chove, chove no chove. Tá mais ou menos dessa maneira, daí tá muito calor. Mas muito calor, vocês não tem ideia. Quão calor que tá. Mas é assim mesmo, né gente? A gente tá perto de sair da primavera pra entrar no verão, né? Que dezembro é verão. Ai meu Deus. Já pararam pra pensar se agora a primavera tá quente assim como vai ser o verão nosso? Eu já parei pra pensar. Não vai ser fácil não. Não vai. Então toma muita água, corre muito atrás das coisas assim com uma garrafa enorme de água assim, sabe gente? Pra vocês puderem aí, pra não passar mal. É sério. Tem que andar com muita água. Porque o calor é demais. Ai gente, então é isso. Desejo um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, uma ótima madrugada. Não importa o horário que assistir, se sinta abraçados por mim. E até amanhã. E antes de sair do vídeo, tem mais dois vídeos aqui pra vocês continuarem me assistindo e me ajudando nas horas. E você que caiu aqui de peraquedas, se inscreva aqui em Seu Cat e Cats. Dá sim de vídeos pra vocês. Beijo!